Em desabafo, Espaquita Sorvetão revela que perdoou o Xuxa, não guardo mágoa. Sorvetão afirmou que o público também sentiu muito a sua falta na produção. Acho que as pessoas sentiram muito mais a minha falta. Eu não sabia que ia ter, não sabia nada, não fui convidada. E está tudo bem, sabe por quê? A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela, declarou. Mesmo chateada, ela deixou as portas abertas para uma reconciliação. Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Eu não guardo mágoa. André Sorvetão rompeu com Xuxa Mineguel por divergências políticas durante a disputa presidencial. A apresentadora Xuxa Mineguel deixou uma mensagem se solidarizando com André Sorvetão. Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma, mentira. Sinto muito por todos os absurdos que Espaquitas e outras meninas passaram.